O princípio, o mais importante seria mudar as políticas de distribuição de dividendos ordinários e extraordinários, mudar essa política e priorizar a realização de investimentos. A gente defende que o pagamento de dividendos seja o mínimo que a legislação obriga a empresa a pagar e priorizar a realização de investimentos para procurar petróleo, aumentar reservas de petróleo, investir na produção e aumentar a produção de petróleo, mas não para exportação. Um petróleo que você produza na medida da nossa necessidade, agregando valor a ele, produzindo combustíveis e outros petroquímicos e outros derivados, especialmente, prioritariamente, para o mercado brasileiro, limitando a exportação de petróleo cru, seja pela Petrobras, mas também pelas petrolíferas estrangeiras, sejam estatais ou privadas, que cada vez têm exportado mais petróleo brasileiro no Estado cru ou bruto, taxação da exportação desse petróleo, diversas formas de que você tem de limitar isso. E a Petrobras também, limitando a exportação do petróleo cru e visando a formação de reservas estratégicas e produzindo mais petróleo para o mercado nacional, agregando valor a ele. E a gente também consumindo mais energia, que pouco as pessoas se dão conta, que o Brasil consome muito pouca energia em termos per capita, a energia que o Brasil consome por pessoa é muito baixa. Então, a gente teria que aumentar esse consumo de energia em quatro, cinco vezes, alcançar padrões de desenvolvimento humano, padrões de bem-estar, aí da Europa Ocidental, mesmo nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, Austrália, Coreia, Japão. Para que a gente seja capaz de consumir mais energia por pessoa, é muito favorável que essa energia seja mais barata. Quanto mais cara a energia, mais dificuldade elas têm para consumir energia, mais dificuldade de consumir energia significa menor crescimento, menor produtividade do trabalho, menor capacidade de competir no mercado internacional com seus produtos. Você tendo energia barata e abundante, você tende a poder ocupar melhores posições na distribuição internacional do trabalho. Trabalhos melhor qualificados, trabalho da indústria, você tem a industrialização, que é aquela que gera os empregos de melhor qualidade, tanto diretamente quanto indiretamente, na prestação de serviços para as indústrias. Esse seria o caminho, seria o caminho da industrialização, do crescimento, do aumento do consumo de energia por pessoa e o trabalho do brasileiro sendo potencializado em benefício do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico e das melhores condições de vida para a maioria da população, para todos.